Olá, sejam bem-vindos ao Previdência Hoje em 10 Minutos, o programa da Rede Previdência que traz de segunda a sexta-feira todas as mais atuais notícias do mundo previdenciário para vocês. Como de praxe, hoje é quinta-feira e eu, Lisiane Guerin, estou aqui para trazer essas notícias. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho das notificações, deixe seu like se gostar desse vídeo, compartilhe essa notícia a quem interessar. E também, se tiver dúvidas, deixe abaixo desse vídeo ou nas nossas redes sociais no Instagram, arroba Rede Previdência ou arroba Lisiane Guerin, meu Instagram. Gente, hoje eu trouxe três notícias, também como de praxe, e a primeira é, ministro Paulo Guedes decide propor aumento no Auxílio Brasil e vale caminhoneiro de mil reais. A segunda notícia que eu vou trazer é, após greve, peritos do INSS receberão os salários normalmente. E, por fim, vou falar aqui do estado que eu estou, sou gaúcha, mas estou aqui no estado do Paraná. STF julga constitucional a gestão previdenciária no Paraná, que seria do Paraná Previdência. Então, se interessou essas notícias, fica comigo, que eu vou trazer todos os detalhes delas agora. Começando, então, gente, o ministro Paulo Guedes propõe um vale caminhoneiro no valor de mil reais e também aumento no Auxílio Brasil. O que aconteceu? O ministro Paulo Guedes, então, bateu o martelo quanto à ampliação em 200 reais para o Auxílio Brasil, que hoje aí é de 400 reais e iria para 600 reais, que é o conhecido, né, o Auxílio Brasil hoje é o que veio substituir o ex-Bolsa Família. E também, além disso, como já noticiei, o lançamento do Auxílio Caminhoneiro no valor de mil reais para compensar a alta do diesel no Brasil. Essa semana, inclusive, tivemos aí várias notícias, né, de possíveis aumentos, mais uma vez para gasolina, né, então tem essa proposta para os caminhoneiros. O ministro também apoia a ideia de dobrar o valor do Vale Gás, hoje em 53 reais, e essas três ações têm um custo total estimado de 29 bilhões. Já estão sendo discutidas, então, com os líderes dos partidos no Congresso, e a intenção do governo é passar as mudanças por meio de uma PEC, Proposta de Emenda Constitucional, juntamente com a proposta de estabelecimento de estado de emergência. Então, assim, devido à alta da gasolina, enfim, do diesel, existem essas três possibilidades. Mas sempre gosto de ressaltar aqui, a gente está falando, eu acabei de colocar, de uma possível PEC, tá? Então, assim, não é uma notícia imediata, é uma proposta, uma ideia, e a gente vai trazendo aqui todas as atualizações para vocês. Então, o Ministério, dá só para complementar a notícia no Ministério da Economia, o cálculo é de que a ampliação de 200 reais no Auxílio Brasil, cujo valor é de 400, teria um custo de 22 bilhões para o Tesouro, o Auxílio Caminhoneiro, um custo de 5 bilhões, e o Auxílio Gás, né, se todos passarem, né, de 2 bilhões, o que totalizaria o valor que eu falei inicialmente, de 29 bilhões. Vamos falar também um pouquinho da NSS, sobre os peritos, né, todo mundo que acompanha aqui é da área previdenciária, ou até que é assegurado, passou por essas dificuldades, sabe que os peritos ficaram bastante tempo em greve, reivindicaram aumento no salário, melhorias e etc. Então, após a greve, os peritos receberão salários normalmente. E o governo federal anunciou que o pagamento do salário integral será realizado a partir do mês de julho, ou seja, competência junho e, efetivamente, os peritos vão receber o salário integral no mês de julho. Os grevistas estavam, então, reivindicando várias situações, a ressaltar melhorias no trabalho e ajustes salariais, por terem ficado quase dois meses afastados, estavam recebendo o salário com desconto. Então, eles tiveram também um prejuízo, embora, além de todo o prejuízo que os segurados também já tiveram com a falta das perícias, né, gente, e com a demora, com a quantidade de gente que tem ainda na fila aguardando perícias do NSS, os peritos também foram prejudicados e agora terão a normalização dos seus trabalhos, porque eles retornaram às atividades no mês de maio, no dia 23, e, devido a isso, como eu já coloquei, temos uma lista de espera enorme e os peritos dizem que, a partir desse momento, vão trabalhar para que essa fila seja diminuída, né. Por fim, então, quero trazer aqui notícia para o meu Paraná, né, meu segundo estado aí, para quem me conhece sabe que eu sou gaúcha, mas atuo e resido hoje no estado do Paraná, em Foz do Iguaçu, e vou trazer, então, a notícia aí do STF. O STF julgou constitucional a gestão da previdência no Paraná. Então, o STF acatou a defesa apresentada pela Procuradoria Geral do Paraná e considerou constitucional a legislação paranaense que outorgou à Paraná Previdência a gestão do regime próprio de previdência dos servidores, o RPPS, do estado do Paraná. Essa notícia, inclusive, é dessa semana, tá, gente? É bem recente. E essa ação, ela tramitava há mais de 20 anos, ajuizada em 1999. Ela contestava aí dispositivos da Lei Estadual 12.398 de 98, sob o argumento de que não seria possível a gestão da previdência ficar com o ente social autônomo. Ministro Dias Toffoli diz o seguinte, a entidade gestora atua em cooperação com o estado do Paraná para a consecução dos objetivos estipulados por esse ente federativo e sob seu controle e fiscalização. Assim, então, a obrigação pela prestação do serviço continua sendo do estado do Paraná e a Paraná Previdência fica responsável apenas pela gestão do sistema. É isso, então, gente. Mais uma vez, se você gostou de alguma dessas notícias, deixe o seu like para a gente saber que os conteúdos estão sendo interessantes para vocês. todos os dias de segunda a sexta-feira, às 18h, a gente está aqui trazendo notícias e no sábado, o doutor Ricardo Souza traz aí um resumo de toda semana. Fora todos os destaques das notícias mais alarmantes que a gente tem, a gente está sempre cobrindo aqui para vocês. Obrigada a todos que estão nos acompanhando, continuem por aqui. Um grande abraço e até semana que vem. E aí E aí